oi oi freplay churubom bom galera no vídeo de hoje vai ser um vlog cuidando do Scooby e vlog cuidando da minha cachorrinha também então é isso galera espero que vocês gostem tá bom se vocês gostaram desse vlog não esqueça de deixar um like aqui no vídeo tá bom e se você é novo aqui no canal se inscreva que a gente tá rumo a 23 mil inscritos é quase 25 mil então muito obrigado a todos vocês e é isso galera quase que eu esqueci de falar aqui pra vocês também mas me sigam lá no meu instagram arroba por mundo e lá em sims a gente tá quase batendo 6 mil seguidores lá então vou lá me seguir por favor e é isso bora parar de enrolação bora conferir esse vídeo bom galera essa daqui é a cacau a minha gatinha e ela tá um pouco doente eu adotei ela faz uns poucos dias eu já tenho o Scooby um pouquinho mais de tempo mas ela ainda é recente ela é um pouco moiosa e ela tá um pouco doentinha tô cuidando dela ainda não tô dando banho ainda nela e nem brincando porque ela tá meio mal mas eu tô dando todos os remédios pra ela bom galera agora eu vou mostrar pra vocês o Scooby galera já o Scooby muito animado e gosta de brincar e também gosta de tomar banho ele é um pouco moioso às vezes é mas eu gosto também muito dele o quanto eu gosto da cacau isso Scooby muito bem já já você vai ganhar um biscoitinho aí galera chegou a hora mais triste pra ele porque ele também não gosta muito de tomar banho ele gosta só de tomar banho basicamente só no final de semana então dia de semana ele não gosta muito de tomar banho mas enfim dei banho nele, brinquei com ele e ele até que gostou um pouquinho bom galera aí eu fui brincar mais um pouco com o Scooby que ele gosta bastante de brincar de corda então hoje eu acordo pra ele e ele pega com a boca muito engraçado eu gosto muito de brincar disso com ele bom galera a próxima brincadeira que eu fiz também com o Scooby o Scooby que ele gosta bastante é arremesso ele vai lá e pega o arremesso que eu jogo pra ele a bolinha ele vai lá e pega e me dá de volta é muito fofo ele é muito fofo então hoje eu vou deixar o próximo vídeo e aí eu vou deixar o próximo vídeo eu vou deixar o próximo vídeo Eee, muito bem Scooby! Bom galera, a Cacau tava com um pouco de ciúmes, a Cacau é um pouco ciumenta também, ela é igual eu, puxou o pai né, bastante ciumento, então fui lá dar um carinho nela, apertei ela, porque infelizmente agora ela não pode brincar, mas mais pra frente ela vai poder brincar quando ela crescer mais um pouquinho e melhorar. Então freeplays, esse foi o vídeo, espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado galera, deixa o like aqui no vídeo galera, pro youtube poder recomendar o vídeo pra mais pessoas e mais pessoas aqui conheceram o canal, conheceram a nossa família de freeplays, tá bom? Então deixa o like aí no vídeo, comenta ideias pro próximo vídeo que vocês querem, podem conhecer com eles, na faculdade, etc, novelas, séries, se vocês quiserem, tá bom? Então comenta aí, e é isso galera, espero no meu coração que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso, um beijão pra vocês, fiquem com Deus, e é isso, até o próximo vídeo.